Ivana Moraes, que é o nosso líder do setor, e também a esposa, a Jéssica, está ali, e também líder aqui da congregação. Nosso segundo, Ivana Matheus, e a sua esposa, Ivana Baiara, está lá. A nossa mocidade, fique todo de pé com a nossa mocidade aqui, um pouco aqui, um pouco na banda, por isso que fica desfalcado assim, né? Está aí os nossos jovens, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Depois, eles tocarem, eles vão descer, vai ser uma bênção. O nosso convidado para pregar nesta noite, é o nosso galimão André. De pé, André, está aqui o André, prata da casa, vai ser o vaso de bênção nesta noite para nós. Deus abençoe os cantores, são Carol, onde está Carol? De pé, Carol, está aqui, Carol, vai louvar o Senhor nesta noite. Deus abençoe a Carol também, é prata da casa, nós louvamos a Deus pela vida deles. Amém? Então, nós estamos felizes com a vida desses moços. Amém? Glória a Deus. Se puder dar um agulhozinho no meu microfone, eu fico feliz. Está conosco também o irmão Sidney e a sua família ali do Rio Mãe, onde é que está o Sidney? De pé, irmão Sidney, que está ali, Deus abençoe. Estamos felizes por você estar entre nós. Glória a Deus. Também, meu querido amigo, o presidente irmão Walter, e a sua esposa, a irmã Mila e sua família. Fica de pé, irmão Walter, ali da Nova Esperança, Santa Luzia. Deus abençoe o Walter e a Mila, é uma alegria recebê-los nesta noite. Também nós temos aqui o Misael e a Paloma, eles são da igreja Madureira. Onde está o Misael? Fique de pé, mas está lá o Misael e também a moça. Deus abençoe e ficamos felizes. Temos o Luiz Felipe e Felipe da Central, né? Que estão eles, diversos jovens abençoados, estão aí. Ficamos felizes também em ter vocês em nosso meio. Temos também aqui o Júnior e família da cidade mineira, né? Está o Júnior e família. Pega o Júnior. Lá está o Júnior com a sua esposa. Ficamos felizes de você estar conosco. Depois vocês dão um abraço do Júnior ali, cumprimento da esposa, cumprimento do Júnior. Isso faz bem. Também temos o Rony e família do Metropol. Onde é que está o Rony? Está ali o Rony, está ali. Deus abençoe. Ficamos felizes pela vida dos nossos irmãos. Mais alguém na minha esquerda? Levante a mão como sinal. Mais alguém na casa? Aqui no corredor central, mais alguém nos visitando? Levante a mão. Todos da casa? Faltando bastante gente hoje, né? Aqui na minha direita, mais alguém nos visitando? Levante a mão. Todos da casa? Então vamos ficar de pé. Vamos dar bem-vindo e depois passar o microfone aos nossos irmãos que vão dirigir o culto das famosas. Vamos dizer em alto e bom som. Todos juntos? Um, dois, três. Sonhos. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus, isso é isso, ele sai, eu te arrusco, na hora espero em ti, me derra-te a mim, por isso é que eu quero mais. Senhor te quero, quero ouvir a voz, Senhor te quero mais, quero dobrar-te, sua face eu quero ver, Senhor te quero mais. Senhor te quero, quero ouvir a voz, Senhor te quero mais, Senhor te quero mais. Quero ouvir tua voz, sempre te quero mais Quero tocar-te, eu quero ver, sempre te quero mais Aleluia, 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 amém